Missões Heróis da Fé, Jacinto Machado, Santa Catarina. Nosso alvo é almas para Cristo. Em uma viagem missionária realizada no mês de novembro de 2014, o evangelista José Carlos, coordenador do departamento de missão Heróis da Fé, visitou a região das terras indígenas, que fica no município de José Boatês, Santa Catarina. Na ocasião, o evangelista José Carlos viu a realidade daquela região e como é o dia a dia do missionário naquele lugar. Ele pôde perceber que há muito o que fazer nesta terra missionária, visto que a maioria ainda não tem a experiência da salvação em Cristo Jesus. Foi surpreendente encontrar o missionário João Patê, que mesmo com a idade avançada e passando por um período de tratamento médico, não desiste de levar adiante o chamado de evangelizar os povos indígenas da tribo Naclanon. Mesmo com algumas dificuldades, percebe-se o ânimo e a alegria do missionário. E o resultado disso, o coordenador José Carlos presencia os frutos e novos convertidos descendo ao Santo Batismo. E o que se pode ver é uma igreja dedicada em buscar a Deus. O que se pode ver é uma igreja dedicada em buscar a Deus. Agora andando lá na igreja, a igreja é o melhor que vai acontecer. E você vai testemunhar aqui, neste lugar, na tua igreja, você vai testemunhar também. João Patê, João Patê, estamos aqui, descendo aqui, seguindo esse caminho, do caminho missionário, para bem na proximidade aqui, haverá um grande batismo. haverá um grande batismo, você está vendo aí o povão caminhando, né? Caminhando para o local exato, para o batismo. E aqui está o missionário, João Patê, né? João Patê, que vai realizar ali, ministrar o batismo em águas, né? Temos alguns candidatos ali, que vocês vão ver o momento do batismo. E aqui é o trajeto do missionário, né? Ele vai trazer, sabe uma palavra nesse momento, para os irmãos dos heróis da fé, né? Nós queremos assim dizer, que nós nos sentimos felizes, né? De tal, o pessoal nosso lá, né? Da missão Herói da Fé, né? Acompanhando aqui o trabalho, aqui, né? E assim, eu sinto-me alegre, feliz de estar aqui junto com eles, né? Que a gente faz esse trabalho, às vezes, assim, meio sozinha, assim, quase. Mas eu sinto-me feliz. Quando eles chegam aqui, e hoje aqui eu sinto-me também feliz de estar fazendo esse batismo. Vários batismos que a gente fez aqui, né? Hoje o pastor pede para a gente fazer esse batismo, que a gente vai fazer. Então, assim, quero agradecer ao pastor, né? O herói da fé, o presidente, que também está com esse trabalho aqui dentro da Reserva Indígena, é Laclanon, com interesse bom na vida espiritual da nossa comunidade indígena. E eu acho que esse aqui é um trabalho muito bom. Deus se agrada disso quando nós fizemos, se preocupamos com essas coisas de Deus, né? São essas minhas palavras e quero agradecer, enfim, a todos. Amém. Aleluia, se crer e for batizado, mas sim, se crer e for batizado, deveramos andar na presença do Pai em todos os momentos da nossa vida na face da terra. E Deus cumprirá, aleluia, a sua promessa em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta tarde, aleluia. E esses que são os candidatos que descerão, aleluia, a batismo nesta tarde, descerão a água para ser batizado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eles creram, aleluia. E aqueles que creram, os presos irmãos, aleluia. Os sinais vão seguir a eles. Louvado seja o nome do Senhor. 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 Não demores bem, no portal da vida, Cristo achará, ao final a vida lá no céu estará. Legenda Adriana Zanotto